Oi, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! Hoje vamos aprender mais um modelo fácil, econômico e muito lindo. Então, confira se você já está inscrito aqui no canal, ative o sininho das notificações, para não perder os próximos modelos exclusivos. E compartilhe esse vídeo, para que as pessoas que estão procurando por esse modelo, possam encontrá-lo, através de você, que vai estar compartilhando. E não se esqueça de deixar o joinha, para apoiar o meu trabalho artesanal. As medidas da minha peça ficou, pessoal, 1,15m de comprimento, por 33 de largura, tá? 33 assim, 1,15m assim. Eu trabalhei essas fileirinhas aqui de coração, ó, para a passadeira, eu fiz 7 fileiras assim, ó, contando assim, ó, 1, né, 2, e aí vou contando as fileirinhas, fiz 7 fileirinhas, não tô contando as carreiras, somente as fileirinhas de corações assim, ó, tá? Se vocês quiserem fazer um tapetinho menor, faça apenas 4 fileirinhas de coração. 1, 2, 3 e 4, dá para fazer o tapetinho menor. A minha eu vou fazer um trilho de mesa, e aí eu fiz aqui 7 para ser o tamanho, né, de um trilho de mesa, ou passadeira, se vocês quiserem também fazer a passadeira, né? E se vocês gostarem do modelo e quiserem joguinho de banheiro, dá para fazer o joguinho de banheiro também com essa base, pessoal. E o material que eu gastei, né, eu gastei 445 gramas para fazer essa base desse tamanho, de 1,15m por 33, 445. O fio que a gente usou aqui é o barbante persa-prêmio da Teste Piratininga, e essa cor que eu estou usando é o goiaba, tá? Goiaba do barbante persa-prêmio da Teste Piratininga, fio 6. Agulha 3,5. Então, nossa aulinha hoje é dessa base, eu espero muito que vocês gostem da aula, né, façam de vocês. Serve aqui para trilho de mesa, passadeira, ou joguinho de banheiro, como eu falei, né? Vou começar aqui fazendo a minha laçadinha inicial, que eu faço assim, ó. Seguro aqui e passo o fio que vem do novelo aqui dentro, ficando aqui uma laçadinha. Se vocês souberem fazer diferente, faça como vocês gostam já de fazer, tá? Então, aqui eu começo a contar as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou seguir, pessoal, até ficar com sessenta e sete correntes. Sessenta e sete correntes. Fiz o total de sessenta e sete correntes. Sessenta e sete correntinhas, agora nós vamos voltar na corrente de número sete e fazer um ponto alto. Então, conta aqui, ó, debaixo da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Nessa corrente de número sete, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, também um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Ficando com três pontos altos aqui, ó, um bloquinho de três pontos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, ou duas correntes de base, e novamente vou fazer três pontos altos seguidos. Um, na outra correntinha, mais um, e na outra correntinha, também, mais um ponto alto. Ficando assim, com os três pontos altos. Faço duas correntes, pulo duas de base, e mais uma vez, vamos trabalhar os três pontos altos seguidos. Duas correntes, pulo duas de base, e faço os três pontos altos. Eu vou continuar dessa forma aqui, pessoal, por todo o meu cordão, tá? Fazendo bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntes, e pulando dois de base. Eu vou seguir até fazer doze bloquinhos. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Voltei aqui, meus amores, já com os meus bloquinhos prontos. Eu fiz o total de doze bloquinhos desse daqui, ó. Contando os bloquinhos, tenho doze bloquinhos. Faço duas correntes, e aqui no final, eu pulo duas correntes, e na última, eu faço um ponto alto, finalizando essa primeira carreira. Certo? E agora, vamos pra segunda carreira. Eu vou fazer duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho. E dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois pontos altos. Então, com as correntinhas que vai me servir como um ponto, eu tenho três pontos, tá? Os da correntinha e dois aqui dentro. Faço duas correntes, e no próximo espaço, faço três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes, no próximo espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, aqui nós vamos ter o total de quatro. Que aqui vai começar um daqueles coraçõezinhos, né? Ficando assim, ó. Dois bloquinhos de três, e um com quatro pontos. Faço duas correntes, e agora no próximo, eu faço três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo também, três pontos altos. Faço duas correntes, e no próximo, três pontos altos. Depois desse bloquinho aqui de quatro pontos, eu fiz um, dois e três bloquinhos de três pontos, tá? Depois desse, um, dois e três. Faço duas correntes, e o próximo, eu vou fazer com quatro pontos altos também. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Faço duas correntes, e agora eu vou fazer três bloquinhos aqui de três pontos altos. Então, vamos lá, o próximo eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, o próximo, três pontos altos. Duas correntes, e o próximo, três pontos altos. Então, depois desse daqui que eu fiz quatro pontos, eu fiz um, dois e três, com três pontos altos cada um. Faço duas correntes, e o próximo, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Faço duas correntes, o próximo, eu faço três pontos altos. Ficando assim, faço duas correntes, e o próximo aqui, que é no último espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço. E agora, eu venho aqui embaixo de conta, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim. E finalizamos a nossa segunda carreira. Eu fiquei com três bloquinhos de quatro pontos, ó. Comecei com dois aqui, esses têm três pontos, aí esse tem quatro. Aí, eu fiz um, dois e três, com três pontos, esse com quatro. Um, dois e três, com três pontos, esse com quatro, e um e dois, com três pontos. Agora, vamos pra terceira carreira. Começando a carreira três, eu vou fazer quatro correntinhas. Tá? Quatro correntinhas, e vou virar o meu trabalho. E dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes, e no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Dentro do espaço, um ponto alto em cima do ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também. E dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Ficando aqui, pessoal, com um bloquinho, e mais oito pontos altos em seguida. Certo? Faço duas correntes, no próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos também. Duas correntes, e agora, eu vou fazer oito pontos. Dois aqui dentro, um em cada um, e dois aqui. Dois aqui dentro do espaço, um ponto no próximo ponto, um ponto no próximo, um ponto no próximo, um ponto, e aqui dentro do espaço, mais dois. Dessa forma aqui, eu trabalho oito pontos altos, e fica assim, ó. Entre esse bloquinho de oito, e esse daqui, eu fico com dois bloquinhos de três pontos. Seguindo, faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço... E um ponto alto pra cada um dos pontos. E aqui do lado, eu faço mais dois pontos altos. Ficando com um total de oito pontos altos. Faço duas correntes, e dentro desse espaço aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Ficando assim. Estamos com três carreiras, e agora, vamos pra quarta carreira. Vou fazer duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, e aqui dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos. Ficando assim, ó, com três pontos altos. Faço duas correntes, e no próximo espaço, eu já vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço... E um ponto alto pra cada um desses pontos. E aqui dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Ficando, pessoal, com um total de doze pontos altos. Onde eu tinha oito, agora eu tenho doze. Faço duas correntes, no próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, eu começo os doze também. Dois aqui dentro, um em cada um, e dois aqui. Fiz aqui os doze pontos altos, eu faço duas correntes, e aqui no espaço da frente, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, e aqui eu começo os doze de novo. Dois pontos altos dentro do espaço, e um ponto pra cada ponto. Daqui, por favor. Daqui, é muito Smack. E aí eu começo. E aí eu começo. Dentro do espaço aqui, dois pontos altos, e assim eu concluo os doze pontos altos. Faço duas correntes, e dentro desse espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Pulo a primeira correntinha, na segunda correntinha, eu finalizo com um ponto alto aqui, ficando assim. Faço uma, duas, três, quatro correntes, e viro o meu trabalho. Dentro desse espaço aqui, eu começo trabalhando dois pontos altos. E agora, eu vou seguir um ponto pra cada ponto, até ficar com dezesseis pontos altos, pessoal. Que vai ser aqui, ó, desse outro lado dentro do espaço aqui. Vou ficar com dezesseis pontos. Cheguei aqui nesse espaço, eu faço dois pontos aqui, e assim, fico com os dezesseis pontos que eu preciso. Feito o dezesseis, faço duas correntes, e já começo em seguida os dezesseis pontos desse lado, ó. Só duas correntinhas, e já começo o dezesseis. Aqui dentro do espaço, dois, e em cada ponto, um ponto alto. Aqui dentro do espaço, eu faço dois pontos. E assim, fiquei com os dezesseis pontos mais uma vez. Faço duas correntes, e aqui eu vou repetir de novo os dezesseis, ó. Dois aqui dentro, um em cada um, e dois aqui. Igual a gente fez nos outros. Eu vou fazer aqui os meus dezesseis pontos, e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer duas correntes, e pulo aqui dois pontos, no último ponto, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro correntes, e vou virar aqui o meu trabalho. E em cima desse primeiro ponto, eu já faço um ponto alto. E vou seguir, pessoal, fazendo um ponto alto pra cada ponto, até completar os dezesseis pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto. Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos, a repetição dos 16, eu vou fazer duas correntinhas e vou começar aqui, ó, em cima do próximo a trabalhar 16 pontos altos mais uma vez. Então, aqui, ó, carreirinha de repetição, ó, vou repetir aqui os 16 pontos, chegando aqui eu faço duas correntes e pulo pra cá e faço também esses 16. Chegando aqui eu volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, fiz a repetição dos 16 e aí chegando aqui no final eu já fiz duas correntes. Vou pular essa primeira correntinha aqui, ó, e nessa segunda eu finalizo com um ponto alto, ficando assim. E vamos pra mais uma carreira, vou fazer quatro correntinhas de novo, vou virar o meu trabalho, em cima desse ponto alto eu vou fazer um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e vou seguir até ficar com sete pontos. Fiz sete pontos, eu vou fazer duas correntes, pulo dois de base e faço sete pontos novamente. Ficando assim, ó, em cima dos coraçõezinhos vai ficar assim, ó. Sete pontos, duas correntes, pulo dois, sete pontos de novo. Faço duas correntes e começo a trabalhar a mesma coisa aqui, ó, sete pontos, pulo dois, sete pontos. Duas correntes e começo aqui de novo, sete pontos, pulo dois, sete pontos. Então, eu vou seguir, vou fazer desse jeito, do jeito que eu fiz nesse daqui eu vou fazer nos outros dois e já retorno, tá? Ficando assim, pessoal, olha. Duas correntes, sete pontos, duas correntes, pulei dois, sete pontos. Duas correntes, sete pontos, duas correntes, pulo dois, sete pontos. Cheguei no final. Faço aqui duas correntes, pulo a primeira correntinha, na segunda eu finalizo com um ponto alto. E assim, pessoal, nós já trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. E agora, vamos pra carreira de número oito. Vou fazer aqui, ó, duas correntes, vou virar o meu trabalho e dentro desse espaço eu faço dois pontos altos. Ficando assim, ó, como se fosse três pontos. Faço duas correntes, pulo dois pontos e agora eu vou fazer três pontos aqui em seguida. Aonde eu tinha sete pontos, agora eu vou ter três. Desse jeito. Faço duas correntes, no próximo espaço faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base e faço três pontos altos. Vai ficando assim. Faço duas correntes, nesse espaço aqui eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois e faço três pontos altos. Duas correntinhas, no espaço três pontos. Aqui vai seguir só bloquinhos de três, né? Por toda a carreira a gente tá fazendo bloquinhos de três, ó. Faço duas correntes, pulo dois e novamente mais três pontos. Duas correntes, dentro do espaço, três pontos. Duas correntes, pulo dois, três pontos altos. Duas correntes, e aqui dentro desse espaço eu faço dois pontos dentro do espaço. E um ponto aqui, ó, pulo a primeira nessa segunda corrente. Um ponto alto. Finalizamos a carreira de número oito. E o coraçãozinho já fechou, né? Começando a carreira de número nove, eu vou fazer quatro correntes. Viro o meu trabalho, dentro desse espaço, três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, pessoas, nós vamos seguir. Em cada um desses espacinhos, eu vou fazendo três pontos altos e separando por duas correntes até chegar nesse último. Chegando aqui, eu retorno com vocês. É só seguir fazendo assim. Chegando aqui no final, eu vou fazer duas correntes. Pulo dois de base, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. E fica assim, pessoal. Finalizada aqui mais uma carreirinha. Trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, a carreira de número dez vai ser diferente. Eu vou fazer duas correntes, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir, pessoal, um ponto alto pra cada ponto. Vou fazer uma carreira toda de ponto alto cheio. Pra cada um dos pontos, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, nessas duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Então, nas correntinhas, dois pontos. E em cada um dos pontos, um ponto alto. E assim, eu vou fazer toda essa carreira aqui. Duas, dois pontos altos nas correntes. Um ponto alto pra cada ponto. Assim, eu vou continuar, tá? Sempre dois pontos altos nas correntes e um ponto pra cada ponto. Vou seguir até chegar aqui dentro desse espaço. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal. Pulo a primeira corrente e faço um ponto alto nessa correntinha aqui. Ficando assim, ó. Carreira toda cheia. Agora, pessoal, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro correntes. E eu vou virar o meu trabalho. E vou pular o segundo e o terceiro ponto. Eu venho no quarto, tá? Pulando dois pontos aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes. Novamente, eu pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois, pulo dois, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois, um ponto alto. Então, sempre eu vou seguir agora essa carreira fazendo assim. Duas correntinhas. Pulando dois pontos, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos e faço um ponto alto. E assim por toda a carreira. Eu vou fazer a minha e já retorno. Pronto, pessoal. Eu fui fazendo toda a minha carreirinha sempre pulando dois pontos. Dá certinho, tá? Pulei aqui os últimos dois. E fiz aqui, ó, nas correntinhas. Aquele ponto de correntinha, ó. Pulo a primeira na segunda. E assim ficou mais uma carreira finalizada. E vamos pra próxima. Nós já trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, né? Onze carreirinhas. Toda hora eu esqueço as carreirinhas, gente. Tá? Onze carreiras. Agora, vamos pra carreira de número doze, que vai ser igual essa daqui, ó, fechadinha. Eu vou fazer duas correntinhas pra ser um ponto alto. E dentro desse espaço aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Eu tenho duas correntes, vou colocar dois pontos. Em cima do ponto, um ponto alto. Aqui no espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, dois. Em cima do ponto, um ponto alto. E assim, pessoal, eu vou seguir por toda a carreira, tá? Vou seguir assim e já retorno aqui junto com vocês pra finalizar essa carreira. É só ir fazendo um ponto em cada um e nos espaços, dois pontos. Já estou chegando aqui no final, pessoal. Eu vou pular a primeira, na segunda correntinha, eu faço o meu último ponto alto, certo? Então, ficou dentro de cada espaço, dois pontos. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, dois. Em cima do ponto, um ponto alto. E assim, trabalhamos toda a nossa carreira. Vou fazer aqui quatro correntes. E vou virar o meu trabalho e nós vamos, novamente, fazer uma carreira igual essa, ó. Então, já fiz aqui, ó, quatro correntes. Eu vou pular dois de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Faço de novo duas correntes, pulo dois de base. No terceiro, um ponto alto. Vocês vão ver, pessoal, que vai dar certinho com o ponto alto de baixo, ó. Tá vendo? Vai dar certinho. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois, um ponto alto. E dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Estou chegando aqui no final, vou fazer aqui as duas correntes, pulo os dois pontos e aqui no último ponto, um ponto alto. E fica desse jeito. E agora, vamos trabalhar mais uma carreirinha cheia, tá? A mesma coisa, ó. Duas correntes pra começar. Vira aqui o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu faço... Dois pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. Dois pontos altos dentro do espaço. E em cima do ponto, um ponto alto. Dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto. Dessa forma, pessoal, eu vou seguir por toda a carreira, como a gente já fez essas duas. Concluí aqui a minha carreira, pessoal, certinho, né? Então, já trabalhamos aqui três carreirinhas cheias. Agora, nós vamos voltar a trabalhar bloquinhos pra gente fazer mais uma repetição aqui desses corações. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes e vou virar o meu trabalho, tá? Fiz quatro correntes, virei. Vou pular dois pontos de base, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Trabalhando três pontos, pulei dois e fiz três pontos. Faço duas correntes, pulo dois pontos e vou fazer três pontos mais uma vez. Um, dois e três. Faço duas correntes, pulo dois pontos e faço três pontos. Então, essa carreirinha, ela vai ser assim, tá? De bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntes. Faz duas correntes, pula dois e faz três pontos. Eu vou seguir aqui, vou fazer toda a minha carreira desse jeito e já retorno no final com vocês. Chegando aqui no final, vou fazer duas correntes, pulo dois pontos de base e no último ponto, um ponto alto. Ficando assim. Então, a partir dessa carreira aqui, pessoal, nós vamos começar a repetir, fazer repetições dos nossos desenhos, certo? Nós trabalhamos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Estamos na carreira de número quinze, nós vamos voltar a repetir a partir da carreira dois, tá? A carreira quinze é como se fosse essa primeira carreira, ó, carreira um, tá? Se vocês contar aqui a quantidade de bloquinhos que tem, aqui vai ter a mesma quantidade de bloquinhos que tem aqui embaixo, ó, certo? Então, a carreira um a gente não vai repetir, vai repetir a carreira dois até chegar na carreira quinze. Aí, volta de novo, repetindo da carreira dois até chegar na carreira quinze. E assim, a gente vai fazendo repetições até chegar o tamanho que vocês precisam, ou o tamanho que eu preciso aqui. Eu vou fazer algumas repetições e vou mostrar, vir mostrando pra vocês, né, quantas repetições eu fiz. Então, se você tiver dificuldade de olhar aqui, ó, na carreira dois e seguir até chegar na carreira quinze, eu vou pedir aqui pra você voltar o vídeo, tá? Na carreira dois aqui, e fazer junto comigo todas as carreirinhas novamente, até chegar na quinze. Chegou na quinze, você volta o vídeo de novo e vai na carreira dois. Repete tudo junto com o vídeo. E assim, vocês vão repetindo quantas vezes vocês precisar. Eu vou fazer as minhas repetições e volto mostrando pra vocês quantas fileirinhas, né, aqui de coraçõezinhos eu fiz, tá bom? É só repetir aqui, pessoal, ó. A carreira dois começa com duas correntinhas, dois pontos. Então, eu faço aqui, ó, duas correntes, viro o meu trabalho, faço aqui dentro dois pontos altos. Se vocês voltarem lá pra ver a carreira dois, vai começar desse jeitinho, ó. Faço aqui duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, quatro pontos altos, que é onde vai começar o coração, ó. Então, aqui eu faço quatro pontos altos. Já tô repetindo junto com vocês, né, a carreira dois. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim vai, pessoal, ó, olhando aqui a mesma coisa, ó, bloquinho, bloquinho, quatro pontos. Faz três bloquinhos, quatro pontos de novo, três bloquinhos, quatro pontos, termina com dois bloquinhos. É só repetir aqui em cima, fazer todas as repetições, e eu já volto aqui mostrando pra vocês como que ficou. Voltei aqui, meus amores, já com minha peça já bem grande. Essa parte aqui nós trabalhamos juntos, né, até chegar aqui, ó. E a partir daqui a gente começou a trabalhar as carreirinhas repetidas, né, a partir dessa carreira aqui, ó. Carreirinhas repetidas que a gente começou aqui na carreira dois e seguiu até chegar nessa carreira aqui, né, e aí depois começa toda a repetição. Aí fui fazendo as repetições, eu fiquei aqui, ó, vamos contar as fileirinhas de coração. Assim, ó, uma, aí essa outra, duas, certo? Três, quatro, cinco, seis e sete, pessoal. Estou aqui na sétima fileira de corações, tá? A gente faz uma de coração e faz essas fechadinhas aqui, né, uma de coração, essas fechadinhas. E vai ficando assim. Então, eu fiz aqui sete fileirinhas, se vocês quiserem continuar fazendo, é só vocês continuarem aqui, ó, já começa de novo. Eu parei nessa carreira aqui, ó, em cima do coraçãozinho, ó, antes de começar essa carreira cheia, tá vendo? Então, aqui eu já começaria a carreira cheia novamente. Se vocês quiserem continuar, vocês vão fazer mais repetições, mas na hora de parar, vocês vão parar em uma carreirinha assim, ó. Certo? Depois do coraçãozinho, a carreirinha de cima, vocês param antes de começar essa cheia. Parei nessa carreira aqui de baixo, ó. Fiz ela aqui, agora eu vou tá cortando aqui o meu fio. Só fazer uma correntinha aqui pra travar e vou cortar esse fio, pessoal. Se vocês quiserem continuar, né, fazer maior, pra fazer menorzinha também, é só diminuir a quantidade. A gente fez aqui com sete carreiras, mas se vocês for fazer o tapete pequeno, vocês podem fazer aí com menos carreirinhas. Aqui eu já vou passar esse fio, já vou fazer o nozinho aqui, e depois nós vamos trabalhar a parte do bico. Mas essa aula aqui é somente da base, certo, pessoal? Depois eu vou voltar com outro vídeo, onde a gente vai fazer o biquinho. Então, essa aula eu vim ensinar pra vocês somente a parte da base. E na próxima aula eu ensino pra vocês um biquinho pra vocês colocar aqui nessa passadeira ou no trilho de mesa, né? Aqui dá pra fazer trilho de mesa, dá pra fazer tapetinhos pequeno, né? Pra um tapete pequeno, eu trabalharei aqui, ó, quatro carreiras de corações, tá? Quatro carreirinhas, ó. Uma, duas, três e quatro carreiras seria o suficiente pro tapete menor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou, deixa o joinha. Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também conheçam esse trabalho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto